Semana passada eu assisti o filme do Coringa e como eu sou músico eu vou te falar três fatos que me chamaram muita atenção então fica aí que eu já te conto Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Viana prazer ter você aqui mais uma vez no canal eu fui ver o filme do Coringa e percebi três coisas bem legais que me chamaram muita atenção antes de falar isso, eu queria te convidar a dar aquele like compartilhar esse vídeo também se inscreva no canal ative o sininho das notificações e diga aí nos comentários se você também já viu o filme o que você achou do filme e se faz sentido isso que eu vou contar aqui pra vocês Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção Opa! Antes me siga lá no Instagram Rodrigo Viana Oficial segue lá, segue lá que tem muito conteúdo legal Gente, a primeira coisa que eu me identifiquei bastante no filme do Coringa é que a pessoa que trabalha com entretenimento pessoal circense, músicos, atores pessoal que trabalha com o público que tá lá divertindo as pessoas quem tá do outro lado pensa que sempre que a pessoa que trabalha com entretenimento ela tá sempre de bem com a vida e nem sempre isso é verdade às vezes a pessoa, isso já aconteceu comigo de sair de casa, às vezes tô cansado, doente ou tô chateado com alguma coisa e aí tem que trabalhar e tem que ir lá tá com o sorriso estampado então essa foi uma das coisas que eu me identifiquei bastante lá vendo o filme do Coringa e se você é músico ou se você trabalha com entretenimento ou se você passou por uma coisa parecida que você não tava muito afim de fazer aquilo e você teve que fazer fala aí nos comentários aí conta aí nos comentários, diz um pouquinho do que você passou também se você concorda com o que eu falei aqui segunda coisa que eu percebi vendo o filme do Coringa é essa busca desesperada que as pessoas têm hoje por atenção e pro pessoal que trabalha com entretenimento a busca é desesperada pela fama então a pessoa faz de tudo em busca de uma plateia faz de tudo a qualquer custo em busca de seguidores, enfim, pra aparecer e isso muitas vezes acaba fazendo a pessoa ficar com depressão a pessoa acaba ficando doente e acaba até fazendo coisas que não tem muito a ver com o que ela gosta de fazer então ela acaba fazendo só por causa dessa busca pela fama a qualquer custo então ela toca em lugares ou toca em estilos musicais que ela não quer tocar enfim, tem N exemplos, né? e me diz aí nos comentários se você já passou alguma vez na sua vida por uma fase como essa porque eu já passei eu vi o filme do Coringa achei muito legal o filme um filme profundo mas como eu sou músico, me chamou muita atenção a trilha sonora chegando em casa, eu fiquei super curioso fui direto da internet pra saber como é que foi criado o filme, a trilha sonora e saber as curiosidades do filme, a gente fica sempre querendo saber dos spoilers e tal das críticas e tal e eu descobri que o diretor, que é o Todd Phillips, ele mandou pra uma instrumentista eu não tô me lembrando aqui o nome agora, a gente vai deixar aqui na tela o nome dela ela é uma violoncelista gente, ó, tem esse barulho aqui, por favor não reparei porque tá chovendo, tá? tá chovendo, mas vamos continuar o vídeo, vamos lá então o que ela fez? ela leu o roteiro e ela fez a trilha sonora em cima do roteiro aí ela mandou pra ele de volta a trilha sonora e ele ficou apaixonado pelo material, né? o que que ele fez? ele pegou essa trilha sonora e colocou na hora das atuações ele baseou por essa trilha sonora ele baseou toda a temática do filme toda a questão da criação daquele universo então, pra vocês verem como é que a trilha sonora é importante em um filme e o mais curioso é que, geralmente, pelo que eu li eu não sou especialista, eu não sou um músico, eu não sou especialista em cinema mas pelo que eu li, a trilha sonora é feita após as filmagens então, o filme tá lá sendo criado terminou, manda lá pro arranjador e ele vai lá e faz a trilha sonora e nesse caso foi o contrário, foi o caminho inverso pra vocês verem como é que a música é importante na nossa vida eu toco em vários lugares e aparecem criancinhas, né? com os pais, assim, o pai vai levando a criancinha daqui a pouco, a criança fica parada olhando pra música, hipnotizada apaixonada pela música então, a música é super importante desde a barriga da mamãe e a música é importante na nossa vida bom, a intenção de fazer esse vídeo aqui é que é legal você pegar todas as suas vivências e trazer pra sua arte, né? e eu faço muito isso às vezes eu tô na rua eu crio, eu estudo às vezes no carro, dirigindo e você vendo o filme você pode estar estudando você pode estar percebendo e aguçando mais a sua sensibilidade, né? assim como o grande Hermeto Pascual que ouve os sons da natureza e ele cria melodias através do canto dos passarinhos o vento, né? a chuva então ele cria através dos sons da natureza e por que não? você pode também criar quando você vê um filme quando você tá vendo Netflix entendeu? você percebeu você tem que estar sempre atento e tentar trazer aquilo pro universo pro seu universo pra sua vida né? porque na verdade tudo que a gente toca é a base das nossas vivências e isso às vezes você aprende comendo um bolo, entendeu? então é isso aí você sempre tá aprendendo na vida o importante é você estar sempre atento e buscando conhecimento sempre eu deixei essa última coisa aqui pro final meio que de propósito pra te mostrar como é que a música é importante na nossa vida então vai aqui nas playlists tem muito material pra você estudar e te convido também a dar aquele like compartilhar esse vídeo também se inscreva no canal deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo se você já viu o filme do Coringa e se ele te passou algumas lições legais e me siga lá no Instagram Rodrigo Viana Oficial grande abraço valeu valeu